Candidato, a família do senhor já tem muita influência na política de Miranda, principalmente a mãe do senhor que foi ali prefeita do município, a Marlene Boceta, só que ela foi caçada, caçada no último mandato dela, e ela foi acusada por compra de votos durante uma campanha de 2016. E eu queria saber do senhor, e para esclarecer para a população de Miranda, essa questão da política de Miranda, houve ali o afastamento da mãe do senhor dentro da prefeitura, isso vai afetar, afeta principalmente o eleitor na escolha do número 15 no próximo dia 6 de outubro? Nem um pouco, nem um pouco, e as pessoas hoje estão muito esclarecidas, sabe Ronald? E não foi só minha mãe, meu pai foi prefeito, dois mandatos, ela foi prefeita aí, e tem um histórico dentro da cidade de um legado. A única coisa que eu digo, vou complementar a sua pergunta, eles tiveram a oportunidade deles, agora é o Diogo. Meu pai já não está mais aqui, e infelizmente é até um tema espinhoso que a gente gosta de ver, porque tem sido atacado muito, mesmo não podendo se defender, não estando aqui, mas tem os filhos que estão aqui e vão defender sempre, porque é pai da gente, e a gente é família, sempre. Estão usando a memória do pai do senhor para fazer ataques? Ataques pessoais. É uma política que a gente não quer, é uma política que a gente não gosta, mas infelizmente é o modus operandi de alguns adversários que são da velha política. Se você pegar ali a turma que está do lado de lá, é a velha política incrustada. A questão da minha mãe, você já viu alguém pagar o pato sem estar presente, sem ver, sem estar lá? Ela pagou o pato. Foi isso. Infelizmente você sabe que existem algumas manobras políticas, eleitoreiras, tem coisas lá que não existiram, mas infelizmente o que está no papel, e muitas vezes alguns depoimentos, eles são mais fortes do que os acontecimentos.